O que é o povo do campo, da cidade, em especial os trabalhadores aqui de São Paulo Para comparecer, participar entre os dias 13 e 16 de outubro, lá no pavilhão Veracruz Em São Bernardo do Campo, da primeira feira nacional da agricultura camponesa Organizada pelo Movimento Pequenos Agricultores Então vai ter alimento para alma e para mente Quem gosta de comida do norte, do sul, quem gosta de música boa, gosta de teatro É só passar lá que vai ser aberta e todos são bem-vindos e bem-vindas Porque jamais vão conseguir nos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha